Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui uma questãozinha aqui que muitos alunos estão comentando, dizendo que a questão foi muito difícil. É uma questão que parece ser radiações trigonométricas no caso, mas não é, tá? É a lei dos cossenos, né? Pode ser a lei dos senos ou a lei dos cossenos, nesse caso aqui é a lei dos cossenos. Então, tem que ter muita atenção nesse tipo de questão, tá? Os alunos quase não veem esse conteúdo, mas a gente vai aplicar aqui e vai mostrar aqui a vocês. Na imagem a seguir, no jogo do Real Madrid e Manchester City, vemos que o esquema tático de uma equipe de futebol tem um olhar geométrico. No triângulo GLZ, G, L e Z, esses três lados aí, certo? A imagem temos que o ângulo LGZ, LGZ, esse ângulozinho aqui, certo? Ele mede 60, 60 graus, certo? E que a medida do lado GL, GL aqui e GZ, uma é 12 e o outro é 8, certo? Então, podemos afirmar que a medida do lado LG, ela vai ser quanto? Vou chamar aqui de X, né? Então, esse tipo de questão aqui, como trabalhar com esse tipo de questão, eu trabalho aqui com a lei dos cossenos, tá? Aqui o oposto também, aqui eu não tenho, tá vendo? Ele tem o adjacente, que é o de lado, e tem a minha hipotenusa, tá vendo? Então, aqui é um cosseno. Então, a lei dos cossenos, eu vou trabalhar o seguinte, a fórmula é C², certo? Igual a A², mais B², menos 2 vezes o valor de A, vezes o valor de B, que seria o valor dos dois lados, né? Que ele deu, vezes o cosseno do ângulo, certo? O cosseno do ângulo que ele deu aí a vocês. Então, vamos lá. Esse C é o ângulo. Esse C aqui é como se fosse o... Como que posso falar? Esse Czinho com o chapazinho aqui é o ângulo, tá bom? Então, vamos lá para o C. E deixa para mim que esse C aqui, na questão, é o que eu estou procurando. Esse Xzinho aqui de frente, tá vendo? Então, fica X² igual a 12², mais 8², menos 2 vezes. Qual foi o valor que ele me deu? Um foi 12, e o outro foi 8. Vezes o ângulo, o cosseno do ângulo. Qual é o cosseno do ângulo? O cosseno de 60. O cosseno de 60, pela tabela, ela é 1 sobre 2. Tá? Aquela casa 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de cada 1. Então, esse tipo de questão aqui tem que lembrar da fórmula da relação trigonométrica. Então, que ela vai ser 1 sobre 2. Então, aqui eu tenho X² igual a 12 vezes 12, 144, mais 64, menos... Vou multiplicar aqui todo mundo aqui, ó. 12 vezes 8, certo? E depois multiplicar por 1 e depois dividir por 2. Aqui vai dar... Eu posso cortar o 2 com esse 2 aqui, porque é como todo mundo multiplicando aqui. E vai sobrar 96 aqui. Eu posso cortar o 2 com 2. Vai sobrar aqui o 96, que é 12 vezes 8, certo? Aí ficou agora X² igual a soma, depois subtrai. 144, 64 aqui vai dar 8, aqui vai dar 10, vai 1, e aqui vai dar 208. E vou tirar exatamente 96. 6 para 8 vai dar 2, 9 para 10 vai dar 1, vem 1 para cá, e aqui 112. Então, a resposta aqui vai dar 112. O 2 vira uma raiz, e vai ficar exatamente a raiz de 112. E aqui você finaliza a questão, marcando letra A de aprovação aí no IFPE 924.1 do curso integrado. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreve no canal.